Você não acreditou, você sequer me olhou Disse que eu era muito novo pra você Mas agora que cresci, você quer me namorar Você não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito novo pra você Mas agora que cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse amor de merda Que só quer me iludir, enganar, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você olhar Só olhar, só olhar Baba, baby, baba, olha o que perdoa Baba, criança cresceu, bom bem feito pra você É, agora eu sou mais nenhum Isso é pra você aprender a nunca mais de esnobar Baba, baby, baby, baba, baba Baba, baby, baba, olha o que perdoa Baba, criança cresceu, bom bem feito pra você É, agora eu sou mais nenhum Isso é pra você aprender a nunca mais de esnobar Baba, baby, baby, baba, baba Baby, baba, baba, baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Você não acreditou Você ninguém olhou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar Isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baba, baby, baba, olha o que perdeu Baba, criança cresceu, bom bem feito pra você É, agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais de esnobar Baba, baby, baby, baba, baba Baby, baba, 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 baba Baby, baba, 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 baba Baby, baba, 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 baba Você não acreditou